Vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar, paciência, paciência. Olha, essa PEC comete um erro muito grave no diagnóstico, como se houvesse alguma incompatibilidade entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Mas isso é um falso dilema. Só existe responsabilidade social com responsabilidade fiscal. Nós vamos continuar aumentando o gasto público e comprometendo a questão do déficit fiscal. E isso é gravíssimo, porque faz com que a taxa de juros suba, faz com que a inflação cresça. E aí, quem vai ser mais afetado por isso é justamente os mais pobres. Portanto, um sinal de maturidade não é discutir o teto do gasto, é o comprometimento do governo em enfrentar os reais problemas que causam o problema fiscal do Brasil de forma recorrente, que deve ser focado na redução do gasto público, das despesas obrigatórias, reforma administrativa e reforma tributária. Esta é a pauta de interesse nacional.